Em Cabo Frio, o Flamengo também sai perdendo na cobrança de falta. Zé Carlos falha e Frank não perdoa não. E perdoar o quê? Cabo Friense 1, Flamengo 0. Agora atenção no empate do Flamengo. Ailton cruza e o juiz da penalti. Depois ele explicou que o zagueiro tirou com a mão. Gaúcho cobra, vai lá, empata. É o novo artilheiro do Rio, 9 gols. Segundo tempo, falta lá no cantinho do campo. O Júnior levanta na área, todo mundo passa, André Cruz escora, Flamengo 2x1. Ataque da Cabo Friense, Frank dá um belo toque para Carlos Alberto e ele faz. Final, Cabo Friense 2, Flamengo 2, golzinho simplesinho, mas bonitinho. Agora vamos ver o clássico de hoje no Maracanã.